Ma, oê, quem quer dinheiro? O centrão. O centrão quer dinheiro. O nosso dinheiro. Eu sei que você já tá aí pensando, meu irmão, que imitação terrível. Brigadeiro tem um péssimo imitador. Eu sei, eu sei. Mas a gente tem que tentar descontrair um pouquinho, porque senão a gente vai viver chorando. Afinal de contas, aqui no Brasil, todo dia é um 7x1 diferente. É ou não é? Ontem mesmo tivemos a notícia da recriação do Ministério das Comunicações. Isso vai sair caro. Isso vai sair caro. E caro pra quem? Pra gente, pro povo. Afinal de contas, somos nós que bancamos essa farra toda, né? Bom, o fato é que a recriação desse Ministério é absurda sob todas as óticas. E configura, inclusive, a quebra de diversas promessas de campanha do Presidente da República. A gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo. Vamos falar também sobre o motivo, sobre a razão pela qual o Presidente resolveu quebrar as suas promessas de campanha pra recriar esse Ministério. Tem um motivo muito forte aí. A gente vai falar sobre isso. E, por fim, vamos mostrar quem é o Fábio Farias. Esse rapaz pra quem o Presidente entregou o Ministério das Comunicações. Nosso novo Ministro das Comunicações. Ele, que é genro do Silvio Santos. Inclusive, por isso, eu fiz essa imitação ridícula no começo do nosso vídeo, né? Antes, eu só quero dar um spoiler aqui da nossa série Explanando. Dizer que, por conta dos recentes acontecimentos, o protagonista do próximo episódio vai ser ele próprio, Fábio Farias, o genro do Homem do Baú. E já vou adiantando aqui. É gastador, bicho. Gosta de gastar, que é uma beleza. Genro do Silvio Santos, né? Lógico que seria gastador. O problema é que ele gasta o nosso dinheiro, né? Então, vou tentar publicar hoje ainda aqui no nosso canal esse episódio com o Fábio Farias, tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí. E lembre de ativar as notificações clicando no sininho. Assim, a hora que eu publicar aqui esse episódio, você vai ser notificado. E, logicamente, tenho que lembrar todos vocês também de se inscreverem no nosso canal de lives Marcelo Brigadeiro Sem Censura. O link está aqui na descrição, mas também, para a sua maior comodidade, basta clicar nesse izinho que está aparecendo aqui no canto superior da tela. Assim, você não precisa nem sair do vídeo. Você clica no izinho, se inscreve lá. Lembrando que, quando o nosso canal de lives atingir a marca de 100 mil inscritos, a gente vai lançar a segunda temporada da série Explanando, que vem ainda mais pesada, vem arrasadora, para descer o chicote no lombo dessa rapaziada. Então, se inscreve lá. E vamos que vamos. Vamos falar sobre a recriação do Ministério das Comunicações. Ai, papai. Quando eu li a notícia ontem, eu não pude acreditar. Porque é algo que quebra tantas promessas de campanha ao mesmo tempo que é surreal pensar que o presidente se colocaria numa situação de recriar um ministério como esse. Vamos lá. Vamos analisar. Primeiro, né? Você recriando esse ministério, você aumenta a máquina pública, algo que é exatamente o contrário do que foi prometido na campanha. Na campanha, prometia-se enxugar a máquina pública, reduzir os gastos, trabalhar com 15 ministérios. Já temos 23 ministérios aí. Estamos vendo a recriação de um ministério que não faz o menor sentido, até porque na campanha também. Outra promessa é de que não seria gasto dinheiro com propaganda do governo. Então, agora, nesse momento, além de se criar mais um ministério, mais cargo, mais custo para a gente, mais vagabundo mamando na teta, ainda cria-se um ministério que se destina justamente a colocar dinheiro público em redes de TV, na mídia em geral, para fazer propaganda do governo. Ou seja, já é a segunda promessa que a gente vê quebrada. Cara, por que foi recriado esse ministério, Brigadeira? É muito simples de entender. O pessoal que acompanha o nosso canal aqui sabe que a gente está cantando essa pedra tem muito tempo. Na verdade, aí tem já um ano e meio que a gente está falando isso. O establishment, que é a melhor expressão do establishment, é o centrão. É um ser ali voraz com apetite insaciável. Quanto mais você dá, mais ele quer e mais ele exige. A gente viu no início da aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o centrão, a gente viu ali ele distribuindo alguns cargos ali, algumas comissões, alguns fundos. Está certo que só isso aí já totalizava algumas centenas de bilhões de reais na mão desses vagabundos do centrão, mas para eles ainda é pouco. Eles querem mais, muito mais. E chegam ao ponto de cobrarem a recriação de um ministério para que esse ministério vá para as mãos do centrão. O Fábio Farias, ele é integrante do centrão. Então o ministério foi criado, foi recriado para fazer uma gracinha, para fazer um afago maior ainda para o centrão. E quem é que vai pagar isso tudo? É a gente, porque quando você recria um ministério, você não coloca só um ministro ali. Irmão, é uma cacetada de cargo. É muita gente aqui, mamando na tetinha do governo. E a gente vai pagar isso tudo. Entendeu? Para quê? Só para fazer um afago para o centrão. Que maravilha. Então a motivação foi essa. Fazer mais um novo afago, mais um novo carinho, mais um agradinho para o centrão. E já, podem marcar aí, para depois me cobrar. Mais um ministério vai ser recriado em breve. Ministério da Segurança Pública. Também para ser entregue ao centrão. Como eu estou falando, centrão é o seguinte, você dá a pontinha do dedo, ele quer a mão toda. Você dá a mão, ele quer o braço. Você dá o braço, ele quer o corpo todo. O centrão é voraz. É um apetite voraz, mais insaciável. E o presidente caiu na cagada e cedendo aos pouquinhos. E agora, meu irmão, está tendo que recriar ministério. Esse é o primeiro. A gente vai ver outros ministérios sendo recriados. O próximo deve ser o da Segurança Pública. Podem me cobrar. Bom, tá bom, brigadeiro. E agora? Agora, aqui a gente vê. Recriou esse ministério que o objetivo é fazer propaganda do governo na mídia, destinar verbas. E, inclusive, agora, dentro do guarda-chuva desse ministério, a gente vai ter a SECOM, que já tinha aqueles escândalos lá do secretário que passou para algumas verbas para algumas empresas que tinham contrato com a sua própria agência, blá, blá, blá. E ninguém falou mais nada sobre isso. E outra empresa que também está no guarda-chuva agora do Ministério das Comunicações é a EBC. Lembra? Empresa Brasil de Comunicação. que também foi promessa de campanha do presidente que ele batia muito em cima dessa empresa que custa em média de 600 milhões de reais por ano para a gente para não fazer absolutamente nada e o presidente batia muito de uma forma correta nessa empresa durante a campanha e dizia ó, a EBC aí não serve para nada 600 milhões por ano tirando do povo brasileiro a gente vai extinguir isso aí vai acabar com esse negócio vai exterminar essa empresa e agora uma vez eleito não só não exterminou como está usando a EBC como cabide de emprego para os seus chegados tem Milico tem Milico que está nomeado lá na EBC tem Influencer que está nomeado lá na EBC tudo isso sendo pago pela gente então essa empresa por si só que já não presta para nada e que já configura a quebra de uma promessa de campanha do presidente agora está no guarda-chuva de um ministério que também não presta para nada e que é outra quebra de outra é a quebra de outra promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro agora vamos falar quem vai ser o dono do coreto quem é que vai mandar nessa quizumba toda Fábio Faria estava pesquisando estava pesquisando hoje sobre ele eu já sabia que era genro do Silvio Santos que o rapaz é pegador pegou Adriane Galisteu pegou a Sabrina Sato é casado com a Patrícia Bravanel tem um tempo é o que eu sabia dele não acompanhava muita atuação dele nada então eu fui fazer uma pesquisa hoje para ver quem que era para ver se pelo menos essa pouca vergonha toda estava na mão de alguém decente embora eu tivesse minhas dúvidas porque para ser do centrão né meu irmão ser decente no centrão é tipo tu achar sei lá água no deserto mas aí eu fui ver aí vi aqui uma reportagem do site Jornalistas Livres e diz o seguinte mostrando aqui Fábio Faria novo ministro de Bolsonaro apoiou o Dilma e aí mostra aqui uma foto do Fábio Faria com o Silvio Santos o sogro dele e o presidente Jair Bolsonaro e fala o seguinte o presidente da república decidiu recriar o ministério das comunicações e anunciou o deputado federal do PSD Fábio Faria para o posto a pasta havia sido extinta no governo Temer e passou a fazer parte do ministério da ciência tecnologia e inovações que é do astronauta lá é aí deixa eu ver o que fala do Fábio Faria aí está falando que a SECOM agora vai para baixo vai para o guarda-chuva dessa coisa a EBC também vai para o guarda-chuva desse negócio e aí fala do Fábio Faria aqui o novo titular da pasta é casado com Patrícia Bravanel filha do empresário dono do SBT Silvio Santos durante o governo o deputado estreitou relações com o presidente Jair Bolsonaro e ficou muito próximo dos filhos dele especialmente deputado federal Eduardo Bolsonaro mas aí mostra o seguinte mostra que hoje ele é bolsonarista de carteirinha é o Centrão é sensacional o Centrão ele está sempre no time que ganha ele sempre está no time que ganha então hoje o Fábio Faria ele é bolsonarista de carteirinha mas aí tem um tweet antigo dele aqui olha que legal ele apertando a mão do Lula e ele diz o seguinte mantenho a minha coerência de 2002 e 2006 quando votei em Lula para presidente portanto agora em 2010 voto em Dilma então é um cara que aí fala aqui que como bom parlamentar do Centrão Fábio Farias apoiou os presidentes que estiveram no poder fez campanha e pediu votos para os ex-presidentes Lula e Dilma maravilha sensacional aí mostra também que além desse passado negro de ter pedido voto para Lula e Dilma e ter apoiado os dois ele já se enrolou aqui no negocinho também aqui teve o nome dele citado na delação da JBS lá na Lava Jato empresário disse em 2017 que pagou propina a Fábio Farias ainda é a matéria aqui do Jornalistas Livres em meio ao escândalo protagonizado pelo dono da JBS Joergile Batista durante o governo Temer o empresário Ricardo Saúde um dos delatores do esquema de pagamento de propina pela empresa afirmou que durante um jantar do qual participaram Fábio Farias Patrícia Bravanel e Robson Faria eu acho que eu não sei se Robson Faria deve ser irmão do sei lá na casa de Joergile em São Paulo foi combinado o pagamento de 10 milhões de reais em propina ao deputado Fábio Farias em troca segundo a delação uma empresa do grupo JIF controlaria o sistema de água e esgoto Caerne Robinson e Fábio negaram mas tanto Saúde como Joergile Batista mantiveram a versão o caso foi arquivado pelo STF pela Rosa Weber é normal né além disso então aqui a gente já tem o nome envolvido escândalo de corrupção da JBS temos o passado dele ter apoiado e pedido voto pra Lula e pra Dilma mas tem mais uma aqui farra das passagens no início do mandato o novo ministro das comunicações ainda aqui na matéria do jornalista o novo ministro das comunicações e atual deputado federal pelo Rio Grande do Norte está no quarto mandato no currículo coleciona polêmicas com dinheiro público uma delas foi conhecida nacionalmente como farra das passagens em 2007 e 2008 o parlamentar namorava então a então apresentadora Adriane Galisteu e pagou com verba da Câmara Federal passagens aéreas para ela e a mãe virem a Natal curtirem o Carnatal festa privada no formato das micaretas da Bahia além da ex-namorada e da sogra Farias usou o dinheiro público para pagar as passagens do ator Caique Brito e das atrizes Stephanie Brito e Samara Filippo e dos empresários Claudio Torelli e Maís Oliveira da estilista Ian Ascioli da joalheira Roseli Duque da arquiteta Viviane Telles do cantor Fábio Mondego e do jornalista Nelson Sacho assessor da Galisteu tá bom pra vocês? esse é o seu novo ministro quer dizer infelizmente o nosso novo ministro das comunicações todo dia é um 7 a 1 diferente vem pra cá vem pra cá os